E olha, de presente a gente pegou 5 opções de cultura e lazer para o nosso roteiro de hoje. É coisa para chuchu, o fim de ano está quente, culturalmente fervendo a cidade como sempre. Confira aí, tudo de graça, hein? Até o dia 4 de janeiro de 2016, quem passar pelo Centro Cultural Banco do Brasil poderá conhecer estranhas figuras criadas por Patrícia Piscinini, um dos grandes destaques da produção contemporânea australiana. Repulsivas e ao mesmo tempo encantadoras, as criaturas concebidas pela artista provocam uma imediata resposta do público. Uma espécie de jogo que seduz o público não apenas pelo virtuosismo técnico, mas principalmente porque desperta por meio do sensorial uma série de indagações sobre o mundo contemporâneo, dos efeitos da ciência e dos limites morais e éticos do ser humano. Dentro da mostra especial de Natal, a Biblioteca Pública Roberto Santos exibe neste sábado, às 4 da tarde, a animação Operação Presente. A história mostra Arthur, o desajeitado filho caçula do Papai Noel, que quer provar para o pai e o irmão mais velho que é capaz de entregar um único presente na noite de Natal. Para isso, contará com a ajuda do avô, o ex-Papai Noel. O Natal está chegando. O Natal e os museus do futebol e da língua portuguesa, instituições da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo já entraram no clima e oferecem de presente ao visitante entrada gratuita até o dia 20 de dezembro. Além disso, no final de semana, o público também vai contar com uma série de atividades educativas e oficinas para o público. Quem gosta de guirlandas vai se encantar com a mostra que acontece no shopping Frey Caneca até o dia 27 de dezembro. A exposição traz guirlandas customizadas por diversos artistas plásticos. Símbolo de tradição milenar e que traz sorte, a guirlanda, além de anunciar a chegada do Natal nas portas das residências de todo o mundo, representa o ciclo das estações do ano e a renovação da vida. E no domingo, às quatro da tarde, dentro da mostra Viva la Vida, tem exibição do longa Curtindo a Vida Adoidado. O filme mostra um rapaz que finge estar doente para poder faltar à aula e passar o dia com a namorada e o melhor amigo, divertindo-se em uma cidade vizinha. Só que para poder viver essa aventura, eles precisam fugir do diretor do colégio, enganar seus pais e escapar da irmã do rapaz. Imperdível. Gente, muito bom, né? Muito bom. Quem é que nunca assistiu esse filme umas 200 vezes já na vida? E quem é que, quando adolescente, não queria ser Ferris Buter? Que é o protagonista que foge do diretor. Muito bom, né?